Jogos e mídias digitais é naquicão do game, link aí na descrição. Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil. E hoje pessoal, voltamos com Diablo Immortal e dessa vez eu vou apresentar pra vocês um pequeno guia, um resumo rápido das classes disponíveis no jogo. Então quer saber qual campeão você vai pegar, qual classe você vai usar, esse vídeo é pra você. Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, o Diablo Immortal tá pra ser lançado aí, já já está encostando a sua data de lançamento. E a gente vai ter diversas classes no jogo aí pra gente se divertir matando alguns demônios. Basicamente serão seis classes, tá? Então vou passar uma por uma, falando específico as características de cada uma. Vamos começar então com o Bárbaro, tá pessoal? O Diablo Immortal não tem uma classe de tanque dedicada, mas o Bárbaro vai fazer essa função. É o mais próximo que você terá de um tanque dentro do jogo. Obviamente o Bárbaro, por ter essa função mais de off-tank, de tank, ele vai suportar os maiores danos ali dos inimigos, tá? Ele vai sugar um pouco de dano, vai ser ali como se fosse uma esponja, um tanque mesmo. Mas ele também aí vai poder sacar pancada na galera, é isso aí. Além dele ser um tanque, além dele puxar um pouco de tanque, né? Ali nas suas características, ele vai dar também um pouco mais de dano. Na real, pessoal, o Bárbaro aí, tá? Ele basicamente vai fazer a proteção da nossa equipe, a proteção ali dos nossos comparsas, digamos assim. É muito interessante essa classe, tá? Lembrando que essa classe aqui, como eu disse, ela não é tanque, ela vai ser mais um off-tank, tá? Inclusive, as suas habilidades, suas skills, vai ser mais de CC, vai ser mais de dano em área. Então, o dano de alvo específico único ali em um determinado inimigo não vai ser tão alto. Vai ser mais um controle de inimigos, um controle de grupo voltado aí para os Bárbaros. Já passando para a nossa segunda classe, o Cruzado não é totalmente diferente do Bárbaro, tá? Ele também é focado mais na luta melee ali, no combate corpo a corpo. E o Cruzado, ele tem mais mobilidade graças aí ao seu corcel de confiança, né? Que ele acaba por invocar. Ele tem ataques excepcionalmente fortes, né? Na área, então ele vai dar um ataque muito alto em área, em CC. Vai ter bastante dano, mais dano do que o Bárbaro nesse caso. Tá? Então, ele é sim um personagem, um campeão que você vai querer lutar no melee. É um personagem para isso e que vai dar bastante dano em área também. Mas, assim como o Bárbaro também, pessoal, ele tem essa pegada mais de controle de inimigos, controle de grupo. Mas, o seu dano em único alvo aí do jogo, né? Em único inimigo, dano específico em um determinado inimigo, né? O dano em target, ele não é tão bom assim, tá? Então, pode ser aí, galera tá dizendo aí nos betas que é o pior dano em alvo único do jogo. Então, você tem que estar atento a isso. Passando aí ao nosso terceiro campeão, a nossa terceira classe, o Caçador de Demônios aí nada mais é do que o DPS de Diablo Imorto, tá? Então, se você aí gosta de causar danos, essa parada de ser esponja de dano, essa parada de controle de grupo, essa parada mais suporte, se não é pra você, o Caçador de Demônios pode ser a sua escolha. Esse personagem é excelente, tá? Ele vai dar vários ataques poderosos, talvez os mais poderosos do jogo. E também ele vai ter aí um ataque em área também, pra ter aquela mobilidade, aquele controle de grupo, mas voltado aí a acabar, aniquilar os inimigos de uma vez só. Então, ele é muito interessante mesmo, tá? Se houver muitos inimigos em campo aí, ele não vai precisar chamar um parceiro, ele consegue lidar com isso, tá? Ele é um baita DPS, é claro, por ser um DPS, ele não tem tanta vida, não tem tanta defesa como ali o Cruzado e como o Bárbaro, tá, pessoal? Isso tem que ficar claro, DPS, a gente não tem ali uma resistência tão grande. Já passando aqui pro nosso quarto personagem, são os Monges, é isso aí, os Monges estão de volta. E aqui eles são lutadores corpo a corpo, é muito da hora jogar com eles. Mas, verdadeiros personagens milique, vão oferecer um pouco de utilidade, podem fornecer bons escudos aí, a nossa pare, aos nossos parceiros, né? Bem como ataques de controle de multidões, controle de grupo, todos, vocês estão vendo, pessoal, que todos os personagens de Diablo e Morto, tem geralmente ali um ataque em área. O que é bem interessante, porque, de fato, no game a gente tá sempre cercado por vários inimigos, então isso é extremamente necessário. Além desses ataques em área, além desses escudos que esses Monges podem conceder, eles também fornecem buffs, que são interessantíssimos pra sua equipe, né? Tornando-se uma opção mais forte pra qualquer grupo. Então, se você quer um grupo forte, o Monges tem que tá ali fazendo o seu papel. Além disso, esse personagem também é muito rápido, né? É um destruidor aí, no que se refere a melee, que pode levar aí um soco tão alto como qualquer outro lutador forte. É uma das classes mais móveis do jogo e pode certamente conseguir aí aniquilar qualquer inimigo dentro do game. Já passando aí pra nossa próxima classe, a gente tem um Necromante, né? Onde a gente vai ter a capacidade de ressuscitar os mortos, pra quem jogou Diablo nas suas versões anteriores, possivelmente já tá familiarizado com essa classe. E isso vai dar uma baita proteção pros nossos amigos e pra gente mesmo, porque se a gente tem ali Minions ao nosso favor, aqueles enxames de inimigos geralmente não conseguem nos alcançar. Então, o Necromante, se você quer liderar um exército de mortos, um exército de zumbis, um exército de esqueletos, talvez seja aí a classe que você queira pegar, tá? Além dessa invocação do mal aí que esses Necromantes podem fazer, eles também fornecem buffs poderosos pra todos os membros da nossa party. Então, pode ser interessante você ter ele aí na sua comp, sem dúvida nenhuma. Já finalizando aqui, pessoal, o Feiticeiro é o melhor personagem no que se refere a skills, né? Habilidades do jogo como não poderia ser diferente, né? Se você quiser eliminar aí uma horda de inimigos a uma distância segura, né? A uma distância média, você vai querer pegar o Feiticeiro pra isso, porque ele tem um ataque à distância. Então, antes do inimigo chegar, você já jogou fogo, já jogou gelo e tem a skill de arcano nele, e com certeza ele vai ser aniquilado antes mesmo de te encostar. É uma classe que pode causar bastante dano de explosão no jogo, tá? Inclusive combos ali de skills que vão te ajudar a aniquilar várias hordas em sequência. E também é uma excelente classe, muito bacana de se jogar, por você ter esses nossos queridos zumbis, esses nossos queridos esqueletos, esses minions ao nosso favor. Bom, pessoal, das classes disponíveis no Diablo Immortal são essas, tá? Lembrando que o game, quando ele for lançado, você não vai conseguir fazer a troca de classes, mas os desenvolvedores já avisaram que isso vai ser adicionado no jogo em um pós-patch. Então, possivelmente você vai poder aí progredir o seu personagem e não perder essa progressão quando você trocar de classe, então o que é muito bom, porque aí você consegue testar todos os personagens. Mas, diz aí nos comentários qual classe você vai testar primeiro. Eu tô bem interessado aqui no Monge, talvez aí eu pegaria também o Necromante, que era o que eu mais jogava nas minhas épocas ali de Diablo. Então, comenta aqui embaixo qual classe você se interessa mais. E é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!